O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer Faz o satanás correr e o milagre acontecer Aí ó, essa igreja foi colocada pro pessoal rezar e perder um pouco da pena E aí, chegou a minha carona Tchau, tchau sua polícia Podemos ir agora, podemos ir Bora, embarca aí, embarca aí que eu vim aqui pra tirar Já foi na igreja e já pediu perdão todos os teus pecados Vamos lá, tô de ganas, bora Bora, seu polícia Já participou da missa ali? Eu sou evangélico, não sou católico Ah, mas tem que ter esse preconceito não Hoje em dia a diversidade aí tá aberta pra todos Pode fazer uma visita sim, por que não? Bora, já tô preparado, vou embora Vamos, bora lá pra missa primeiro, vai começar a missa agora Pô, com licença, não pode entrar uma armada aí na igreja não Eixo Cês não vão pra lugar nenhum, que os três vai pro inferno porque me prendeu, viu? Hoje tamo tendo a presença ilustre aí do nosso irmão aí da igreja evangélica aí, Castela Vai dar uma palavrinha pra gente aí, respire a sua experiência aí no mundo evangélico Pode falar aí, seu Castela Vamos lá, vamos lá Irmãos, agradeço aqui pela oportunidade de estar pregando aqui nessa igreja pra vocês, amém? Hoje eu vou pregar ali no livro de João 10, 10 Que diz que o inimigo veio pra matar, roubar e destruir, aleluia Glória a Deus, irmão Glória a Deus Então aqui está dois vasos Um vaso eu coloquei uma bíblia dentro E outro vaso eu coloquei uma bíblia dentro E uma bíblia por fora Vou pegar o vaso que está só com a bíblia por dentro e vou jogar no chão Quebrou E agora eu vou pegar o outro vaso Que está com a bíblia por dentro e a bíblia por fora E vou jogar, não quebrou Irmãos, na palavra de hoje eu digo a vocês Que não adianta você estar cheio de Deus Dizer que prega Por dentro está cheio de palavra E por fora você não está com a armadura de Deus Entendeu? Então qual é o ladrão? Amém, igreja Qual é o ladrão que te arrodeia? É o ladrão da contenda Estão pegando o helicóptero aí, mano Opa Amém Glória a Deus Vamos lá, amém, glória a Deus Vamos continuar aqui o negócio Então o que adianta? Tem aquelas pessoas que dizem que está cheio de Deus Mas para o lado de fora Está totalmente desprotegido E o que é que significa? E o que é que significa o outro vaso? O outro vaso que eu coloquei a Bíblia Fora e a Bíblia dentro Significa que ele é evangélico Que além de ter a palavra cheio de Deus Ele é revestido da armadura do Espírito Santo Então, irmão A palavra de hoje é o ladrão Vem para matar, roubar e destruir Então Qual é o ladrão que está seguindo? Qual é o ladrão que te rodeia? É o ladrão da destruição? O ladrão que vai levar você à morte? Ou o ladrão que vai te roubar? Então vocês tem que se revestir aí Da glória de Deus E do Espírito Santo Tem que se fortalecer na palavra Vigiem com quem você anda Vigiem Porque a todo momento O inimigo está aí Rondando O mundo E eu só tenho Só uma proposta Que é levar A perdição Amém? Glória a Deus Amém? Amém? Glória a Deus Amém? Glória a Deus, irmão Glória a Deus Então Está na hora da oferta, hein? Abra o olho E veja com quem Vocês estão andando, hein? É verdade, é verdade Aí sim Glória a Deus Amém? Opa Então, irmãos Agora está na hora É verdade, pastor É sim Está na hora agora De dar os dismos e oferta Então, durante que vai tocando a música aqui Aí Já vai dando aí Tem que ser de 200 pra cima Deus Entra no meio do fogo E te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Glória a Deus Eita, que hoje está cheio Amém, irmão Eita Hoje os irmãos Estão bons e de todos E os irmãos estão bons aí, hein? Te das oferta Venha pra frente Venha pra frente aqui do Ateaê Diga comigo Deus 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 Hoje eu me arrependo de todos os meus pecados Hoje eu me arrependo de todos os meus pecados E me aceita, Senhor Como meu único salvador Me aceita, Senhor Como meu único salvador Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Ganhamos aí Quatro aí Pro reino do céu Aí sim Glória a Deus Tá tendo festa no céu Oh glória, oh glória Tá tendo festa no céu Oh glória, oh glória Aí sim, mano Tá chegando mais um Febítero aí, ô pastor Febítero Vamos fazer o bem, hein? Sem olhar quem Porque O galardão de vocês Vão entrar lá no reino do céu A Bíblia diz Que os manso Herdarão o reino do céu Amém? Amém Amém, irmão É, então Então a galera que tá assistindo o vídeo Deixa aquele o quê? Amém A Bíblia diz meu filho Que a gente tem que orar pelos que nos perseguem Eu digo burro não é um cavalo dirigindo Burro é um cavalo no meio da Cristo Amém